A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nós somos uma família já de... já somos a quarta geração. Meu bisavô, avô, pai e nós. E um de nós termina. O fascínio do ouro sobre o homem vem desde a memória que provavelmente o homem tem e do contacto de quem conhece os metais. A porcentagem que se utiliza é a porcentagem de 80% de ouro e 20% de todos os metais. Que até há pouco tempo era apenas o único ouro que se poderia começar a cair. Então o ouro leio. O colar de contas é a peça mais emblemática do alfoaz de ouro da mulher do menino. Vamos começar a executar uma peça que é um coração barroco como se utilizava mais ou menos há 200 anos. Partimos para o processo da filigrana. Consiste torcer dois fios com a ajuda de umas tábuas. Era costume, todas as raparigas aprendiam com as mães. Esta é arte. Atenção 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 Quando a criança nascia, a primeira coisa que se fazia era furar as orelhas. Eu trazia uma agulha enfiada numa linha, molhada em azeite para correr bem e pegava nas orelhas e furava-las. Ando com as minhas argolas até a morrer. Depois que me estirem e acabou. A minha felicidade avó dizia assim, olha roupinha é quantas roupas, mas ourinho é quanto possas. A minha felicidade avó dizia assim, olha roupinha é quanto possas. Vamos lá.